Aê, quem é fã aplaude e quem odeia assiste de cada... Ela que escolheu o mal, hoje nela eu meto o pau Por que que você foi se afastar? Quanto tempo que não se trombar? Hoje com você eu vou acabar Brincadeira faz a preliminar Ela jogando bundão é bom Essa mina zica tem um dom Vou decolar com esse avião E vou voar sem direção Ela jogando bundão é bom Então eu vejo ela faz o tempo Sou meu por aí com uma linha de sentimento Se eu te trombar É certo que eu vou botar dentro Te levar da altura Ela jogando bundão é bom Essa mina zica tem um dom Vou decolar com esse avião E vou voar sem direção Ela jogando bundão é bom Essa mina zica tem um dom Vou decolar com esse avião E vou voar sem direção Don't fight 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 Eu vou decolar com esse avião 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 Obrigado.